bom dia pessoal bom dia uma boa tarde quase boa tarde tô aqui no sítio da panela pra mim colocar sal pro boi e tem uma cerca de rumo também que tem ali em cima eu acho que ela não tá boa vou lá dar uma olhada tá abrindo o sal aqui eu trouxe aqui numa manteigueira e vou estar colocando aqui tá colocando aqui que eu coloquei aqui um pedaço de peleu tá colocando um pouco de sal aqui não vou colocar muito porque não é tapado né então se der uma chuva a gente acaba perdendo que eu vou tá tampando de novo o sol e vou deixar aqui tampado aqui em cima tô usando aqui a outra mão agora tá colocando aqui dentro da bolsa a água dos boias limpinha e a água de nascente a água mesmo coisa linda mesmo eu botei uma boia aí fica sempre mexendo um bocadinho aqui e ela vem do poço ali botei lá no poço lá lá nós temos lambarezinho também eu vou também levar mostrar lá os lambarezinho vocês lá deixa eu ir lá que eu tô com uma foice pra andar no meio de mata é bom sempre tá com uma foice de repente a gente tá passando todo um cipó a gente quer cortar né aqui ó por exemplo um pé de rua a minha mão a gente já quiser cortar ele pra ele não ficar muito grande né evita machucar pé e olha só a paisagem aí pra baixo ó estamos bem alto aqui vamos nós até no poço ali tem uma plantação de porcã fazendo um ano acho que é um ano que tá fazendo hoje o brandi da porcã já tem fruta tem fruta madura com um ano de plantada aí ó coisa linda ó com um ano tem um pézinho aqui pequenininha mas olha que pocã é que luxo e pocã pequenininha tem um pézinho aqui ó aqui só deu uma pocã mas é isso aí tem algum que também não vingou nenhum essa é porque é novinha e eu acho que já tem tem botãozinho de fru já aqui pessoal o mais interessante aqui que eu vejo e agradeço a deus agradeço a deus por tudo mas também por isso aqui ó e a gente pega aqui ó ó ó o fru já começou a aparecer e agradeço a deus por tudo mas a gente fica maravilhado de ver a altura que nós estamos não sei se vocês aí vão perceber ó a altura aqui é muito muito alto mesmo e olha só aqui que nós temos aqui um poço e aonde vem água com pressão tem água sem usar bomba sem usar motor ela vem pela gravidade que fala né isso é maravilhoso aqui ó aí ó o poço que nós temos aí ó que altura uma altura dessa né e a gente tem um poço desse poxa vida a gente tem que glorificar mesmo e agradecer a deus né aí tem uns peixinhos que eu botei aí ó a filapinha tá novinha ainda mas ai que bonito todo poço que eu tenho se eu puder saltar peixe eu salto pessoal mesmo que eu não pesque mas a gente sabe a gente vai saltando eles vão criando por conta própria e um dia se a gente quiser pescar a gente pesca se a gente não quiser sempre tem um bicho que se alimenta do peixe as vezes tem outra pessoa que quer pescar também eu vou tá apanhando um punhadinho de ração que tem aqui tá acabando já a ração é que eu tinha entrado um galão esse galão aqui deve ter deve ter aqui uns uns seis meses já esse galão aí de vez em quando eu venho aqui e jogo um punhadinho de ração pra eles porque o poço aqui é de prático aí eu andei jogando algumas coisas aqui dentro mas eles costumam comer eu joguei bosta de boi joguei algum capim aqui dentro e assim vai né mas eles comem a ração também eles comem o que que é ração e se eu puder caber caber aqui uns dez mil litros d'água não tenho muita certeza não mas vai caber uns dez mil litros d'água tem um rambar aqui também e tá dando pra ver que ela tá bem rica né andei colocando um enroque aqui de primeiro ela estava saindo bem mas ela já aniquilada não sei se foi o frio aqui é interessante que se a gente conseguisse ver eu não sei se a gente vai conseguir ver que aqui tem sol na hora que dá a coisa do telefone aqui mas tem muita coisa de filhote filhote tem muito pessoal agora eu vou continuar a minha caminhada que é a cerca que eu vim ver ela em cima ali eu nem fazer a cerca não só vim ver mesmo pra ver como é que ela tá aqui pra fazer a gente tem que trazer ferramenta né e eu nem sei o que que vai ser preciso de trazer aqui eu plantei uns pés de mamão uma vaca entrou aqui dentro e comiu as pontas a outra lá tá cheia de folha aqui em volta eu plantei amendoim forrageira que é pra não descavar o aterro né a hora que ele fechar aqui ele serve de tipo uma grama né ele vai ramando tudo e aí o que acontece ele não deixa ficar desbarrancando pessoal a cerca que eu vou ver é lá em cima lá ó então nós vamos subir mais um pouquinho caminhando né essa é a nossa vida aqui na roça na cidade sumidora hoje resolvi alguns assuntos lá pra resolver que tinha já vim e agora eu vou dar uma conferida eu ia até limpar banana tirar folha de banana mas ao mesmo tempo eu tenho que vir a cerca no alto ali senão os bois saem e aí me dá trabalho aí além de eu ter que fazer a cerca eu tenho que buscar boi no sítio do vizinho ou vizinho do meu sítio e assim nós vamos vamos caminhando mas não precisa correr mas só não pode parar mas vamos caminhando ó espécie de bocão aqui nós tivemos um problema aqui nós vamos caminhando com formiga do outro lado ali a formiga fez a limpeza a formiga gosta de bocão aqui o boi está descendo pra beber água parece aqui o boi está descendo pra beber água parece Parece que estamos começando a ver se estão ali, que eu vou atravessar a cerca. Aqui tem uma vaquinha, vaquinha holandesa. Vaca não quer novilha ainda. Vaca papari, já fala vaca. Ali eu tenho um garrotinho, ali eu tenho uma vaca e tem um boizinho também de papai. Um garrotinho. Ele botou pro lado de cá para as vaquinhas e pega a cria. Aí está lá de cá ainda. Vamos continuar subindo, pessoal. Vamos caminhar. Essa é a nossa caminhada.